Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Filipex na área! Pessoal, vamos aqui, nossa tentativa será uma aventura xalabaias. Então, bora aqui né, pegar aqui o checkpoint, que deixa a gente melhorzinho. Tchau. Falou! Hum, não era para esse monte de som, eu sabia. Deixa eu ver, estão tentando usar... Isso aqui não fui eu que eu fiz! Isso aqui não fui eu que eu fiz! Sério? Eu não fiz nada? Ó, a única coisa que eu fiz foi pegar aqui, eu vou pegar isso por aqui e pula, na hora exata, que ele chega aqui. Chega na ponta, corre, 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 tem uma das pitras ali, mas eu não vou precisar pegar. Só se eu fizer essa aqui, mas não vai também dar. Mano, como é que... Tá meio imensível! Bora! Tá meio imensível! Não! Tá, vamos, minha outra chance. Mano, eu prefiro me matar Eu prefiro me matar Vou deixar Tava tentando ir pra lá Pra lá em cima Daí eu consigo Pegar aquela Pitocon Ah, isso aqui já sou chato Mas como Mas como Como Mano Que má sorte Eu coloquei pra cá Você sabe que é pra cá jogo Você sabe que é pra cá jogo É Consegui Só quero ver como é que eu vou pular ali Consegui Tô feliz Tô muito feliz Sério Só tem que tomar cuidado Uma coisinha Tá Dei mal Vem cá tupeira Burra Eu não sei se tu sabe Eu quero ser o cara Eu nunca joguei esse jogo Mas Tem um monte de gente que fala desse jogo Mano Eu não sabia disso Isso eu não sabia Que incrível Que incrível Isso aqui vai nos atrapalhar Essa aqui vai nos atrapalhar Essa aqui vai nos atrapalhar Isso é Boa Isso aqui é um pouquinho Difícil Tudo bem Bora quebrar o Ai Mano A vida Que é de novo Né pessoal Talvez eu vou tá Pequenininho Mas tudo bem A gente aceita Tá vindo tão bem Agora eu vou jogar o César Agora eu vou jogar o César Eu morro lá No primeiro instante Eu só tô jogando Meio Meia bocacinha Por causa que eu tô no Porque eu tô no celular Não é que nem no controle Que que é o Que é bem melhor Já sei Olha que coisa Eu vou conseguir Eu vou conseguir aqui Usar o controle Tá pessoal Então bora jogar Vem 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 Tá Não era pra isso acontecer Mas tudo bem Bora de novo Ainda vem vem aqui Volta aqui Pra cá Isso aqui a gente Pega E ele vai vir Mano como 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 isso Tá Bora Eu não desisto Né Então bora Vamos por que eu não desisto Vem Mas Isso era pra ir pra lá Pra enderecer O Quarta Bec Ali Não sei como Se fala O nome dele Então vou Futebol De Quarta Bec Não sei porquê Agora eu lembrei O nome daquele Bichinho chato Ali Aquele jogador Futebol Americano Ali Se chama Chuck Chuck Não Não é o Chuck Daquele filme De terror Lá É Da bonequinha Só assim Né Agora Vamos passar aqui Podemos Nossa Que sorte Danada Só vai ter um bichinho chato aqui Mas não tem problema Boa Bom Olha aqui Eu não Opa Tem uma vida ali Legal Ok Ok Ele consegue pular Não Y Ah Eu não entendi Agora eu entendi Ah Agora eu entendi Pera L Y Mas pra mim Aqui é o X Se ele Pega o controle Do Super Nintendo Né Bom Eu consegui Passar aqui Do Desse inimigo chato Vai nascer Esse bichinho Aí Meu Morrer Esse inimigo chato É tipo Um cuba Pegar o suco De milho Pular Opa Quase A primeira Matalha Assim Não E eu Perdi A viagem Tchau Consegui passar Aquela parte Vim Uma parte Que eu não podia Muito bem Passar ali Porque senão Ia morrer Ia morrer Passei Devemente Desse Pocinho Aqui Vamos Entrar nessa Porta Aqui De chão Então Opa Isso aqui Não é não Assim É mais uma Parte Onde a gente Tem que fugir Sem avatão E não morrer Meio Óbvio Que ele não tem Opa Vamos aqui Uma Cusinha Morra Monstro Você não pertence A este mundo Engraçadinho Vou te banir Da existência Por ordem De caninho Caninho O que é isso Deixei pra lá Prepare-se Para tomar Tá Ah é Essa É que eu não sou ruim Não Amigo Uhul Uhul Aqui ó De primeira De primeira Essa música É boa Pessoal Mas agora Vamos para Entrar Ok Vamos então Vamos aqui Para a primeira Primeira fase Né Que é Dentro do dispositivo Não O próprio nome Da fase É Dentro do dispositivo Alto Não Tem A gente tem Que andar Nisso aqui Ó Eu gostaria De ser feito Ali Olha isso Aqui Olha que lindo Esses sprites Não Sério Oh Meus parabéns Para quem fez Isso aqui Né É Ainda bem Que nós fomos A usada Na post Do I wanna be the guy Já que a gente já passou A gente pode entrar aqui E dentro do dispositivo Mais uma vez Nossa Que top Assim Esse jogo Tem dois caminhos Para poder zerar Eu vou fazer os dois Bom Eu vou tentar Fazer os dois Né Bom Vamos aqui Ai 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 Nossa 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 Senhora Eita Eita É Esse aqui Passa pra cá Aqui Aqui Vamos ver Vamos ver Pra eles Isso é disso Tá Bora Opa Bora aqui Ai 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 Não 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 Sai 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 Seu monstro Sem monstro Bora Eu não Capacitor Queimado Nossa Numa Estranho Tá Capacitor Deve ser Algum Partido Com o computador Não PC Não Sei Ah Eu vou saber O que ele Tá dando Agora Agora Eu vou morrer Nossa Deve ser Deve ser Ai Ai Ah Ah Tá Borno Gde Bude Ah 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 Não Não Como Busca Boa Né Aí Vai vir pra cá Pula Ele vai querer Vem correndo Pula de novo Agora Se eu ficar Nesse Mas Aqui Deu Ai Meu sol Tá travando Ai Ai Que legal Tem de ser Que é como se você lava Só que Onde Ajudando Não É fatal Com Malabra Mesmo É E eles Podem Injustiça Bom Consegui Chegar Essa parte Aqui De novo Dá um pulinho Pra cá Esse aqui Vai vir Pula pra cá Aqui Dá um pulinho De novo Senão Você vai ser Atingido Dá um pulinho De novo Dá um pulinho Depois dá um pulo Duplo Não precisa Se eu fizer Isso aqui Mas tudo bem Não Não Que Passei aquela parte Ali Então Bora finalizar A fase A próxima fase Chama-do de Impressora Cannon Olha o Pessoal Marri 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 Vamos Passei aquela Passei Tem outra Parte Chatinha Tudo bem Essa Parte Aqui Não sei Se ela Mais Atrapalha Ou Ajuda Ou Visse Mais Ajuda Atrapada Vou pegar Mais um pulinho Sendo que Eu já tenho Nossa 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 Isso aqui Foi Perfect Perfect Boa Aqui A gente tem que Passar Assim Não 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 faz sentido A gente tem que Estou guardando Para poder passar A fase Descobri Como fazer Uma parte Secreta Aqui Eu só peguei Aqui Peguei Vou fazer Essa aqui Ou Já Vou jogar Um jato De Avento Aqui Esse Eu já Fiz Aqui Estamos Mais Num Fim De Fase Então Bora Lá Vamos Para Reciclagem De Papel Sim Ela imprimiu Tanta coisa Que Ficou Até Uma Reciclagem Aqui Então Bora Entrar Essa parte Aqui É tudo Feito De origami Olha Que Genial Não Sério Olha Que Genial Isso Gente É Todas Pitron Coins Sim Se chama Pitron Coins Desmaguei Bichinho Nossa 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 Eu quero Não passar Fase Não Trolei Ei Tua de Embaixo Que Faz Passar Faz Interessim Se eu Quiser Não É Só fiz Aqui De Tua Tem Tem Que Passar Colando Colado Aqui Nos Bichinhos Consegui Passar E Debramos O que É Um Botão Vermelho Vamos Apertar Você Ativou Os Blocos Vermelhos Mais Três Desses E Você Terá O Poder De Reparar Aquilo Que Foi Uma Vez Destruído Tá Agora Não Entendi Como Assim Uma Vez Destruído Na Verdade É Claro Que Eu Sei Né Pessoal Mas Eu Não Posso Contar Para Vocês Infelizmente Senão Eu Tenho A Maior Vontade Contar Mas Eu Não Posso Infelizmente Como Eu Já disse Infelizmente Eu Não Posso E Eu Morri